Oi meus amigos e minhas amigas, mais uma vez estou aqui para ensinar, hoje eu vou fazer um bolo de farinha de trigo com erva doce. Os ingredientes são 3 xícaras de farinha de trigo, 3 ovos, 1 xícara de óleo, 1 colher e meia de erva doce, 1 colher de fermento em pó, 1 xícara de açúcar e 1 xícara de ovo, 1 bacia e 1 colher. Primeiro, os 3 ovos, o óleo e o açúcar. Isso vai mexer bem, se você quiser colocar mais açúcar, pode colocar, para não ficar muito doce, eu coloquei só um para não ficar muito doce. Mexe bem. Agora, a xícara de leite, 1 xícara. A xícara. A xícara. Muito lindo. Agora, você vai colocando a farinha aos poucos. A xícara. Vamos lá. Você também pode bater no liquidificador, na sua preferência, batedeiro, liquidificador. Eu tô batendo na mão, mas pode bater no liquidificador, viu? Olha como é facinho de fazer. Muito prático, rápido, barato. Agora você coloca o A, erro doce. Olha como é fácil. Olha como é fácil. Agora o fermento. Está pronta a nossa massa. Eu já untei, enfarinhei a forma redonda com o fundo no meio. E agora é só levar pro forno. Muito gostoso esse bolo, muito mesmo. Vamos pegar os papos. Esse bolo, pra um café da tarde, com cafezinho, vai muito bem. Só um minutinho. Vamos tirar. Vamos tirar. o forno, o bolo não está, a massa está pronta, agora até daqui a pouco, já desenformei o bolo, agora eu vou provar, tá cheiroso, olha como tá fofinho, quentinho, olha só que maravilha, quente, quentinho, quentinho, olha que delícia, vou tomar com um cafezinho quentinho também, estão servindo? faça meus amigos, faça que é muito gostoso minhas amigas, muito mesmo, cafezinho, tudo de bom, eu venho mais uma vez agradecer a cada um de vocês, que se vocês inscrevam no meu canal, dê um joinha e deixem no comentário o que vocês acharam desse bolo maravilhoso, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a cada, a cada família de cada um de vocês, beijos da Cléo.